MÚSICA Execução do hino nacional do Brasil, os jogadores se cumprimentam e nós conferimos os times que vão iniciar a partida aqui na Vila Belmiro, o Anderson Moreira escala o Santos para começar com o Vladimir, o goleiro número 12. 13 na lateral direita é Vitor Ferraz, dupla de zagueiros de área David Brás, número 14 e ao lado dele o garoto Gustavo Henrique que tem a número 6 e o Chiquinho número 23 chegando agora na equipe na lateral esquerda. No meio campo tem Alisson, número 5, 8 para Renato, Renatinho para os íntimos e o armador do time é o Lucas Lima que tem a camisa número 20. Geovânio é o número 45, 11 para Thiago Ribeiro e o número 7 é Robinho na prancheta do professor Anderson Moreira, é assim que joga o Santos. Vamos conhecer a equipe do Ituano, Ituano que agora é dirigido pelo Tarcísio Pugliese, Diego é o goleiro, camisa número 1, Tique, número 2, é o lateral pela direita, os zagueiros de área Léo, número 3 e camisa 4 para Leonardo, Léo e Leonardo, Leonardo e Léo, Zé Carlos o número 6 é o lateral do lado esquerdo. Meio campo da equipe do Ituano foi o setor que menos mexeu, né, Josa número 5, número 7 para Jackson Calcaia, Clayson camisa número 11 e o Christian tem a camisa número 10. E os jogadores mais à frente, o Misael número 8 e o Ricardinho com a número 9, você tem aí a prancheta do Tarcísio Pugliese. A arbitragem do jogo é de Antônio Rogério Batista do Prado, que está com a bola na mão, ele tem 43 anos, é professor, árbitro desde 1995, Paulo Souza Amaral é o assistente número 1, Vitor Carmona Metestaini é o assistente número 2, estes os homens que vão dirigir o jogo. Olha, lembrando para você que terminou Costa do Marfim 3, Argélia 1, portanto a Costa do Marfim avança para a semifinal da Copa da África e vai enfrentar a República Democrática do Congo, pois não? Enderson Moreira aqui rapidinho, vamos ouvir o técnico do Santos. Ah, o Ricardo se apresentou na condição física excelente, é questão de tempo agora para ele começar a ter as oportunidades. Como é que o Santos chega para esse campeonato, Enderson? Olha, é claro que a gente perdeu algum tempo na pré-temporada em função dessa indefinição de jogadores, mas é uma equipe que eu tenho convicção de que vai fazer um grande campeonato. Obrigado. Enderson Moreira. Milton. O Santos será o encarregado da saída do jogo, o Santos todinho de branco, tradicionalíssimo uniforme branco do Santos. O Santos ataca para a direita aí da sua televisão na primeira etapa, o rubro negro, Botafogo, Ituano, camisa com listras ali pretas, camisa toda vermelha com listras pretas no peito, calção preto, o Ituano vai atacar para o lado esquerdo aí da sua TV neste primeiro tempo. Está aí o Thiago Ribeiro. Vai começar o jogo, é o Paulistão no seu fechamento de primeira rodada, a bola está rolando na Vila Belmiro, você curtindo o futebol campeão, você curtindo o Santos Ituano é o campeonato paulista. Primeira avançada do Santos, já recebeu na área o Robinho, rolou aqui para a direita a chegada do Geovânio, primeiro na bola do zagueiro Leonardo, tentou salvar ali o Zé Carlos, mas escorregou e a bola saiu. Agora o lateral é do Ituano. Lembrando que o pessoal do Santos aqui molhou bastante o campo antes do jogo e ainda tivemos essa garoinha aí chegando na hora do começo da partida, então o gramado está bem molhado. Está aí o Ituano tentando sair aqui de trás, Ricardinho não conseguiu, brigou ali o Vitor Ferraz, a sobra do Lucas, que começa aqui atrás com o Gustavo Henrique, este é o David Brás. Está aí o Chiquinho. David Brás. Você repara quando a bola dá clicadinha na grama, como levanta a água, né? Renato veio buscar. Já tenta o primeiro lançamento longo, boa bola, hein? Chegou no pé do Geovânio. Aí ele não se entendeu bem aqui com o Vitor Ferraz, o passe não foi legal. Tranquilidade ali para o Diego ficar com a bola. Bola entregue de graça ali praticamente para o Santos. Para você ter uma ideia dos 30 personagens do último jogo do ano passado entre Santos e Ituano, incluindo aí os 14 jogadores que cada time usou e mais os dois técnicos, então são 30 pessoas. Daquela final para hoje só tem oito em campo hoje, né? Dos titulares aqui. O David Brás, o Alisson, o Aroquio, o Geovânio e o Thiago Ribeiro pelo Santos. Dick, Josa e Christian pela equipe do Ituano. Isso dos caras que estão começando o jogo aqui, né? O elenco aí tem outras pessoas. O Santos trabalhando a bola aqui pela direita mais uma vez com o Vitor Ferraz. Bom toque do Robinho. Alisson. Geovânio. Vitor Ferraz, boa tabelinha. Geovânio, Robinho, lindo toque, a tentativa da devolução. Esticou o pé ali, fez o corte, o Léo. Outra vez o Robinho recebe. Linda, finta, ganhou espaço, ele tentou a batida forte para a área, foi bloqueado. E aí tenta responder rápido o Ituano no contra-ataque. Misael. Caiu o Christian, não tinha com quem jogar, tem que voltar ali atrás. Dick. Deixou passar ali o Misael. Chegou o David Brás, bola recuada meio curta ali, o Vladimir teve que sair. A sobra de bola é mais uma vez da equipe do Ituano com o Clayson. Jackson Calcaia. Clayson de novo. Olha a enfiada de bola, seria em direção ao Rio Ricardinho, mas o Vitor Ferraz estava bem no meio do caminho. Lá vem Geovânio. O Santos acelera o jogo. Tentativa do passe. Léo ia voltando, fez o corte. Brigou Geovânio, ganhou o lance. Pé esquerdo, tentou o passe para o Robinho, mas foi bloqueado. E olha aí, ganhando o lance aqui pelo lado esquerdo, o Ricardinho. Toca atrás ali para o Misael. Ô, Ricardinho. Perdoa aí. Perdoa, o cara está chegando agora, com o mês de campeonato. Bola passinha embaixo do pé dele. Tem bolinha na tela? É, tem gol acontecendo. Diego abre o placar para a portuguesa de Desportos, em Campinas. Ponte Preta 0, portuguesa 1. Recebe aqui o Lucas Lima. Tentando a enfiada de bola na área para o Thiago Ribeiro. Tocou de cabeça para trás ali o Dick. E o Diego estava esperto. Hoje à tarde o São Paulo fez 3 a 1 na Penapolense, lá em Penápolis. O Corinthians fez 3 a 0 sobre o Marília, em São Paulo. Recebe o Ricardinho, protege. A tentativa da enfiada de bola, o Misael não alcançou. O passe do Clayson, mas o Misael tentou e não alcançou. Thiago Ribeiro. Ela está voltando ali para o David Brás. Toque para o Gustavo Henrique. Alisson e Vítor Ferraz. O Tuano põe uma marcação mais forte aqui a partir do meio do campo. O Santos vai tocando a bola ali na parte defensiva. Até que o David Brás resolveu lançar longamente para o Thiago Ribeiro. Bandeirinha está dando impedimento, não vale mais nada. O Paulo Souza Amaral, do lado de cá, já dava o impedimento. Assim que o Thiago correu para a bola, ele pegou a posição irregular do atacante do Santos. Vamos ver aí, ó. Ih, rapaz. Mas Maurício Norega tem olhos de lince. Pode nos dizer o que aconteceu. Aconteceu que ele marcou errado. A condição era legal para o Thiago Ribeiro no momento do lançamento. E na sequência foi pênalti. É, pois é. Para complicar um pouco mais a vida. Se o jogo não tivesse parado, seria pênalti na sequência. Olha o Vítor Ferraz. Ele recua a bola de novo para o David Brás. Que lançamento do David Brás, hein? Meu Deus. Olha o Alisson. Já passamos aí da marca dos primeiros cinco minutos de jogo. Gustavo Henrique e David Brás. Ele tenta o passe em direção de novo ao Thiago Ribeiro. Dominou ali pela meia. Limpou bem a jogada. Boa bola aqui para o Geovânio. Lucas Lima está aqui na direita. Ele trouxe para o pé esquerdo. Arriscou. O golaço. Gol do Santos. Geovânio. Marca de seis minutos. Na primeira pontada mais importante. No primeiro chute a gol do jogo. Festa do torcedor do Santos. Geovânio trouxe para o pé esquerdo. E arriscou. Soltou a bomba. Ela fez uma curva incrível. Foi lá para o canto direito do goleiro Diego. O Santos começa bem. Não começou com o pé direito. Porque o chute foi de esquerda. Mas foi um golaço do Geovânio. Geovânio. 1 a 0 no Liga. Ele improvisou. E acabou consertando uma jogada que no início parecia o mais correto a fazer. Colocar o Lucas Lima pela direita que passava ali em uma boa condição. Mas não. Ele trouxe para o pé esquerdo. E pegou com rara felicidade. Esses quatro jogadores de frente do Santos. O Robinho. O Geovânio. O Thiago Ribeiro. E também o Lucas Lima. Esses quatro aí podem dar muita esperança de bons momentos para a torcida do Santos. No início de partida que estava muito bom. O Torno estava encarando o Santos de igual para igual. Aí o talento do Geovânio fez a diferença. O Geovânio já foi um dos destaques do Santos no Campeonato Paulista do ano passado. Foi eleito a revelação da competição. Foi o artilheiro do Santos também naquela oportunidade. Começa bem o ano de 2015 fazendo o primeiro gol do Santos na temporada. Tentativa do Clayson ali pelo lado esquerdo com o Christian. A enfiada de bola do Zé Carlos. Boa bola. Clayson chegou no fundo. Lá vem para o usamento. A bola vai passando. Sobrou. O Misael a batida bloqueou a zaga. Ricardinho na trave. Olha o Misael. Rasga. Faz um corte o Chiquinho. Olha o Ituano aí. Metendo uma bola na trave. Quase, quase o gol de empate. Tirou lá de trás o Renato. Responde ali o Dick. David Braz. Furou. Sei que saiu do gol do Vladimir. Tira lá de trás o Alisson. A bola vai sobrar aqui no meio para o Robinho. O Apoio está dando falta ali. Está dando falta em cima do lateral esquerdo aqui do Zé Carlos. Agora, Noriega, quando eu vi a escalação do Santos, a sensação que eu tinha é que o Thiago Ribeiro jogaria pelo meio. E o Robinho fazendo aquela função pelo lado esquerdo. Mas, na verdade, o Robinho é que está como central ali no ataque, né? O Robinho faz um trabalho de pivô muito bom. O jogador tecnicamente excelente. Não precisa provar mais nada para ninguém. Ele funciona melhor nessa função do que o Thiago Ribeiro. E também como ele atrai marcação, Milton. Ele abre muito espaço para a ultrapassagem do Geovane e do Lucas Lima. Então, me parece, nesse início de campeonato, início de jogo, uma ideia interessante do Anderson Moreira. A dividida aqui do Lucas Lima. A bola não saiu. Agora sai com o toque ali do Léo de cabeça para fora. Já, já, nós vamos rever aí a bola na trave do Ituano. O Ituano teve dois momentos ali no mesmo lance para fazer o gol de empate. Estava tudo muito exprimido por aqui. O Lucas Lima resolveu recomeçar lá atrás com o David Braz. Olha o David Braz. Acabou sendo bloqueado ali pela presença do Ricardinho. Chiquinho. Outra vez o David. Tirou lá de trás, mas, desta vez, o Thiago Ribeiro não alcançou. E o Leonardo para o Josa. Chegando a bola ali pela direita no Dick. Daqui a pouquinho a marca dos 10 minutos iniciais de jogo aqui na Vila Belmiro. Christian. Outra vez o Josa. Este é o Calcaia. Abertura para o Misael. Aberto lá na direita. Vem o Chiquinho marcando. O Ituano vai ganhar esse escanteio ali pela direita. O Santos está no grupo D do campeonato. Grupo D que tem Bragantino, Santos, Capivariano, Quinze Piracicaba e Penapolense. Esses times não jogam um contra o outro, não se enfrentam dentro do grupo. E dois, os dois primeiros, avançam para a fase de quartas de final do campeonato. O Santos já deu sorte na rodada, né? Porque desses quatro adversários, só o Bragantino ganhou, né? Capivariano perdeu, Quinze Piracicaba perdeu, Penapolense perdeu. Olha o Misael. Abriu espaço. Tentou a finta. Bola chegou lá pela direita. Lá vem cruzamento na grande. E a área subiu o David Bras. Tirou. Rasca, Alisson. Sobra do Jackson Calcaia. Christian. Tocou errado. Lucas Lima. Robinho chegou dividindo. Lucas Lima. Está valendo tudo isso aí. Juiz dá vantagem. Opa, agora ele marca a falta. Aliás, ele deu uma vantagem marota ali, né? Já em cima do Robinho, quando o Robinho foi travado ali, já não havia vantagem, né? Porque o Lucas Lima estava com a bola completamente dividida. E aí, na sequência, ele acabou marcando a falta. Aí, nesse lance do Robinho, já não dava para dar vantagem, porque a bola não sobrou limpa para o Lucas Lima. De qualquer forma, o Santos tem a posse de bola ali atrás. David Bras com o Chiquinho. Toca ali pelo lado esquerdo. Renato de primeira para o Chiquinho. Passou bem pela marcação. Tocou no Robinho. Dividiu com ele o Leonardo, mas o Robinho fica com a bola. Lucas Lima. Outra vez a bola é boa para o Chiquinho. Ele tentou de primeira para o Thiago Ribeiro. Dick e o Arthur vai dar falta do Thiago. Sport TV. O Canal Campeão. Novo Ponto. Você no Comando. Na história do Campeonato Paulista, há 24 confrontos entre Santos e Ituano. São 15 vitórias do Santos. Apenas 3 do Ituano. E tivemos 6 empates. Aí o Christian. Recebeu ali na zaga o Dick. Outra vez o Christian. Aí o toque para o Misael. Foi falta. Chegada do David Bras ali. Foi um pouco acima do Tom. O Português está ganhando da Ponte Preta 1 a 0. São Beto e Linense estão empatando 0 a 0. Dick. Leonardo. Este é o Léo. Léo e Leonardo. Uma boa dupla, né? Tanto de zaga como caipira. Dick. O Portinho ali com o Jackson Calcaia. Através do Dick. Santos também deixa a sua marcação mais forte ali. Partiu do meio campo. Ituano fica sem muita alternativa. Este é o Léo. Josa. Leonardo. Dick. Tenta o lançamento longo buscando o Ricardinho. Gustavo Henrique tocou. David Bras e Chiquinho. David Bras teve que dar um chutão lá atrás. Antecipou o Josa, mas a sobra é do Vitor Ferraz. Está aí o Geovânio. Lucas Lima. Desafoga lá para a esquerda. Chiquinho. Thiago Ribeiro. Alisson. Está aí o Lucas Lima. Boa bola para o Vitor Ferraz. O Robinho está um pouco mais à frente. Lucas Lima de novo. Olha a chegada do Alisson. Pode até bater a risco. Mandou a bola para fora. Agora sim. Ufa. Vamos respirar e ver o lance do Ituano, que meteu uma bola na trave e quase empatou o jogo. Houve uma falha ali do Gustavo Henrique, né? Que foi enganado pelo Kikar da bola. Aí o Misael. Bola desvia no jogador do Santos. Sobra para o Ricardinho. Bola na trave. Volta para o Misael. O Ituano teve a chance ali de fazer o gol de empate, mas a bola não entrou. Foi falta, né? Bola viajando ali. O Gustavo Henrique empurrou ali o Ricardinho. Ontem o Bragantino ganhou de 1x0 do São Bernardo, né? Foi o único que venceu neste grupo aqui do Santos. E a bolinha, hein? Bolinha na tela, hein? Lá em Governador Valadares, o Democrata abre o placar 1x0 sobre o Cruzeiro de Belo Horizonte. O bicampeão brasileiro. Que também praticamente está refazendo o time, hein? O Zé Carlos vem para a cobrança aqui pelo lado esquerdo. Ele bateu muito mal, né? Era para ser um cruzamento lá dentro da grande área. Ele bateu o rasteiro, a bola pegou. O Cristina tentou salvar a batida ruim do Zé Carlos. Thiago Ribeiro. Tentou inverter, estava muito marcado ali. O Clayson ajeita com o peito. O Léo, opa, está tudo meio confuso aí. Mas o Clayson limpou bem a jogar. Zé Carlos, Ricardinho. O Ituano ganha a lateral. Mas então, neste grupo D, o Bragantino ganhou do São Bernardo por 1x0. O Capivariano perdeu em casa para o RB Brasil também por 1x0. E a Penapolense perdeu hoje para o São Paulo por 3x1, né? Então, desses adversários dentro do grupo do Santos, o Bragantino venceu e o Santos está vencendo. Os outros três perderam. Porque nesse campeonato, com esse tipo de regulamento, que você não enfrenta os adversários do seu grupo, né? Você tem que vencer e torcer para os outros perderem, né? O Clayson vai jogar a bola para a área. Mais uma vez bateu mal, né? O outro foi o Zé Carlos. Acho que foi o Clayson. A bola de novo veio baixa ali, facilitando para a defesa tirar. E olha se complicando aqui o Josa. Opa! O Bandeirinha está dizendo que foi falta do Rubinho. É falta para a equipe do Ituano bater. Vamos então conferir os jogadores que estão no banco de reservas do Santos. As opções aí do Anderson Moreira. Gabriel Gasparotto é o goleiro. Zeca, o Erle, que é um dos reforços, né? Leandrinho, Lucas Crispim, Elano, Ricardo Oliveira. São sete opções aí à disposição do técnico Anderson Moreira. Está aí lá na direita o Christian. No meio com o Josa. Christian recua aqui para o Léo. Torcedor do Santos vai gritando. Tem bolinha na tela, tem mais um gol acontecendo. O Fluminense. Abre o placar lá no Campeonato Carioca. Hamilton, nesse momento são esticadas as faixas de protestos da torcida do Santos em relação à diretoria anterior. Bem de frente para a cabine. Aí a gente consegue também. Está aí a bola tocada ali pela frente. Chegou o Alisson, Christian domina. Tentou de calcanhar, ganhou o lateral. A bola bateu no Vitor Ferraz antes de sair. Está aí o Zé Carlos lançando a bola para a frente. Tira de cabeça o David Brás. Geovânio. Alisson. Põe no chão ali o Josa. Jackson Calcaia. Foi apertado ali pelo Lucas Lima. Léo. De novo o Calcaia. Aí para o Christian. Josa. Estamos passando aí pela marca dos 18 minutos. Léo. Zé Carlos. Este aí é o Cleisson. A bola volta para o Zé Carlos. Busca lá no meio a jogada com o Misael. A marcação do Santos é muito forte ali pelo meio. Tentativa do Calcaia. Ele vai para o chão. O Júlio para o jogo e marca a falta para o Ituano. O Santos está marcando forte, né, Norega, nesse meio aqui. Dificulta muito a penetração da equipe do Ituano. Ituano toca bem a bola, mas toca para trás. Para o lado e para trás. Não tem esse poder de penetração. O Santos pega forte, porque tenta roubar a bola e já armar um contra-ataque rápido. Está moldado para isso o time do Santos. É uma questão de proposta de jogo nesse momento. E aí a faixa. Cadê o dinheiro que estava aqui? É a torcida do Santos cobrando, sobretudo, a gestão anterior, né? Porque o presidente Modesto Roma acabou de entrar no comando aqui do clube. E ele é que encontrou, segundo ele, o Coffee Brasil. Muita gente indo para a justiça, salário atrasado, aquela coisa. É de longa distância. O Zé Carlos está empolgado, hein? Lá vem ele, perna esquerda, saiu a batida no chão, saiu para quem... O goleiro Vladimir não teve problemas. Aqui em Santos, na história do Paulistão, são nove jogos entre Santos e Ituano, com seis vitórias do Santos, nenhuma do Ituano, e três empates. Portanto, nunca venceu aqui em Santos a equipe de Ituano. E o técnico do Ituano reclamando muito das cobranças de falta da equipe. Falou, três faltas e não dei nada. Não pode um negócio desse. Todas as três muito mal batidas, na verdade, é essa. Geovânio. Acabou sendo tocado, pediu falta, o Juizão mandou seguir. A torcida reclama. Está aí o Misael. Gustavo Henrique faz o corte. Este é o David Brás. Chiquinho. Bola, bola para o Thiago Ribeiro. Chiquinho passou, ele preferiu por dentro com o Robinho, ele protege, tenta girar por baixo. Ali o Leonardo faz o corte, Cristian assistiu, o Robinho briga. Olha a sobra, tira de qualquer fórmula. Aí o Vitor Ferraz. Lindo drible, foi pelo meio. Chegou para fazer o corte ali o Josa. E o lance anterior mostrou claramente aquilo que o Noréga disse, né? Como o Robinho faz bem esse pivô, né? Como ele prendeu a bola, segurando ali um zagueiro com ele, esperando os outros chegarem. Olha o Misael. Bonito, Misael. Cavadinho ali para achar o Dick. Perna esquerda. Deixou muito curta a bola ali para o Cristian, deu chance para a chegada do Lucas Lima para fazer o corte. Sport TV, o canal campeão. Vivo, a vida passa na velocidade 4G. Aproveite. Aí o Misael, ele conseguiu bater na bola, mas tirou ali o Alisson. A bola acabou saindo em lateral. O Ituano. O Ituano está no grupo A. Grupo que tem São Paulo, Mojimirim, RB Brasil e São Bernardo. E para azar do Ituano, né? Todo mundo ganhou, né? São Paulo ganhou, Mojimirim ganhou, RB ganhou. Só o São Bernardo perdeu. Então vale o mesmo raciocínio para o Ituano, né? Quer dizer, ele perdendo e os outros ganhando, ele fica mal no grupo. Porque ele não vai enfrentar nenhum desses 4 aí. A bola está voltando aqui para o Zé Carlos. Chegou rasgando ali o Alisson. E acabou sobrando para o Lucas Lima aqui na direita. O Giovani vai passando por dentro. Lá vem o Lucas Lima, tocou para o Giovani. Chegou para fazer o corte preciso. O Clayson. E a bola sobrou para o goleiro. O São Paulo ganhou da Penapolense hoje por 3 a 1. O Mojimirim ontem fora de casa ganhou do 15 de Piracicaba. O RB também fora de casa ganhou do Capivarian. E tivemos o São Bernardo que perdeu, né? Perdeu ontem para o Bragantino. Esses foram os resultados dos times envolvidos aí no grupo do Ituano. Está aí o domínio de bola ali do Clayson. Alisson. O Abitão marca a falta. Na verdade é que o Alisson tentou dar na bola, mas acertou a perna do Clayson, né? O Alisson fica meio bravo aí, não se conforma. Repare, ó. O Clayson está com a bola. O Clayson tira a bola. E, na verdade, o Alisson atinge o Clayson e não a bola. Olha, nesta segunda-feira, Galvão Bueno está de volta ao comando do Bem Amigos. Bem Amigos que recebe o Tite, hein? Tite, técnico do Corinthians, que na quarta-feira já tem a estreia na Copa Libertadores da América. Bem Amigos, com Galvão Bueno nesta segunda, nove da noite, horário de Brasília. Bola para o Clayson. Ele demorou tanto para decidir o que ia fazer que o Giovanni tirou a bola dele. Giovanni. Toque ali do Chiquinho. De novo o Giovanni. Pegou. Agora o Zé Carlos acabou pegando ali o pé do Giovanni. Passamos de 23 minutos. A polícia chegou ali e acabou com o protesto. Já arrancaram a faixa dali. Arrancaram a faixa. A outra faixa, o pessoal percebeu que a polícia estava chegando e já tirou a faixa rapidinho ali. Aí nós estamos vendo o momento em que eles tiravam uma faixa, porque a outra a polícia estava atirando lá, né? Então para não levarem essa também, eles recolheram. Democracia é isso, né? Você não pode fazer crítica, não pode protestar. O clube está aí caindo aos pedaços com dívida para a Dedéu. E o torcedor não pode protestar. Que beleza. A bola está voltando ali para o David Brás. Lucas Lima. A bola chega no Thiago Ribeiro ali pela esquerda. Repare o Chiquinho passando lá na ponta. Robinho. O Robinho dominou, mas foi atingido ali pelo Leonardo. Olha lá, arrancou até a chuteira do Robinho. Falta para o Santos. O Sport TV começa a mostrar a Libertadores da América nesta semana. E nesta terça-feira já tem jogo. Em nove da noite tem Aliança do Peru enfrentando o Huracan da Argentina. E na quarta-feira tem Corinthians e Onse Caldas. Os dois jogos ao vivo aqui no Sport TV. O jogo do Corinthians. A transmissão começa às quinze para as nove da noite na próxima quarta-feira. Está aí o Lucas Lima, né? Que será o encarregado da cobrança. Preocupação ali do Diego. Mais para cá, mais para lá. O juiz está dizendo que o Lucas Lima tirou a bola do local. Ele puxou ali dez centímetros. Ficou por isso mesmo. E lá vem cruzamento para dentro da área do Ituano. Vamos chegar a vinte e cinco minutos. Lançamento do Lucas para a grande área. Tirou de cabeça ali o Léo. Tique brigando com o Thiago Ribeiro. Opa! Foi falta, hein? Chegou a ser um pontapé ali do Thiago. Opa! Que beleza! Jackson Calcaia, hein? Tem um chapéu bonito ali no Lucas Lima. Deu uma cavadinha. Foi bonito. Olha o Josa. Vem buscar o Ricardinho. Deixa curto ali com o Jackson Calcaia. Leonardo. A bola cai aqui pelo lado esquerdo. Vai se organizando a equipe de Itu. Este é o Josa. Cristian. Chegou rasgando por baixo o Robinho. Do Renato para o Chiquinho. David Brás. Aí o Gustavo Henrique. Santos vai rodando a bola aqui na sua defesa. Agora a tentativa com o Geovânio. Ele ganhou um toquinho de letra ali, mas a bola já tinha saído. Sport TV. O canal campeão. O Ituano tem as sete opções para o banco. Se o Tarcísio Pugliese quiser utilizar. Fábio para o gol. Nailor, Pacheco, Gersimar, Valfrido, Claudinho, Jamie. Esses são os jogadores que o Ituano pode usar ao longo do jogo. Está aí o Ricardinho. Bola bate ali no Alisson. Sobra para o Lucas Lima. Ih, bonito drible. A enfiada para o Geovânio. Leo acompanha. Geovânio aperta. Bola sai. O lateral é do Santos. Aí o Geovânio. O Diego, aquele parece o jogo, hein? Tivemos aquele começo bom, o Santos fez o gol, bola no trave do Ituano. Depois dá uma acalmada, né? Está naquele momento, mosca de padaria, né? Que beleza. Cheira, cheira, não come nada. Que maravilha. O jogo prometeu muita coisa no começo e agora caiu. O Santos se apertar um pouquinho, eu acho que o time do Ituano vai confessar. Porque o Ituano está com dificuldade para a saída de bola. Mas o Santos não está conseguindo apertar, colocar mais velocidade no jogo. Olha o Lucas Lima tocando ali para o Geovânio. Chegou dividindo o Leo. Foi falta, né? O Leo tentou dar na bola e deu no Geovânio, né? Mosca de padaria. Que beleza. O Leo voltou animadíssimo das férias. É bom tirar férias, né? É uma falta perigosa você rever aí o lance, né? Em cima do Geovânio. Praticamente aqui no bico da grande área. Por isso que o Diego está preocupado aí. Santos que no ano passado aqui na Vila Belmiro fez 26 jogos. Foram 19 vitórias, 3 empates. O Santos perdeu 4 vezes aqui. Perdeu para o Corinthians, para o Internacional, para o Cruzeiro e para o Fluminense. Jogos do Campeonato Brasileiro. Mais para cá, mais para cá. Aí o pessoal da barreira. Gustavo Henrique, que é o zagueiro e grandalhão, está lá dentro da grande área para um cruzamento. O Lucas Lima e o Chiquinho estão colocados. Esse é o Chiquinho, né? Pode sair o tiro direto, pode sair o cruzamento. Vamos ver. O Lucas pode rolar para o Chiquinho, que é canhoto. Fiz, autorizou. Lucas Lima bateu direto, sobrou na barreira. Chiquinho. Direto, golaço! Gol do Santos! Gol do Santos! Chiquinho. Como é bom estrear fazendo um gol e que golaço. Uma paulada de perna esquerda. Chiquinho é celebrado pelos jogadores do Santos. O Santos faz 2 a 0 na Vila Belmiro. Esta do torcedor, ele pega de primeiro. Chacomil. Mandou uma paulada de perna esquerda. Faz um lindo gol o Chiquinho. 2 para o time do Santos. 0 para o Ituano. O Diego, você que pega bem de fora da área, sabe como é difícil acertar uma bola dessa, né? O cara tem que ficar muito feliz. Pegou. Por isso que ele está comemorando com essa alegria toda o Chiquinho, hein? Logo de cara, na estreia, merece. Porque pegou, o pessoal antigamente dizia, pegou com rara felicidade. Rara felicidade. Também se usava, pegou na veia, né? Que beleza. Somos animados hoje, hein? Está aí o Chiquinho, que não para de comemorar. Distribuiu corações para os torcedores na comemoração. Bonito isso. Está aí o Jackson Calcaia. Passamos de 30 minutos, o Santos fazendo 2 a 0 em cima do Ituano. O bala está voltando aqui para o zagueiro Léo. Dois belos gols do Santos, em dois chutaços de fora da área. Tocou o Calcaia ali meio errado, o Léo teve que tirar. Caslima, Renato. Opa, foi bem o Renato, hein? Que habilidade. Aí o Misael não quis saber, chegou fazendo falta. E o Renato olha para o juiz, põe o dedinho e fala, Juiz, eles estão batendo em mim. Lucas Lima, o Santos bateu rápido, arranca aqui pela direita. Giovani está na ponta, Robinho por dentro, Lucas Lima. Robinho dominou, perna esquerda, foi travado pelo Leonardo. Tiago Ribeiro deixa ali com o Chiquinho. De novo o Tiago. Foi para o drible, Cristian aperta. Lançou para a Dendara, lançou muito forte. Apenas o tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. Dove Man Antitranspirantes, protege sem irritar sua pele. Até agora tivemos sete finalizações, também conhecida como chute a gol, né? Foram quatro do Santos contra três do Ituano. E os quatro chutes a gol, o Santos acertou dois na rede. Chiquinho tira lá de trás. Dick não domina. Renato, Tiago Ribeiro, Chiquinho, dividiu o Dick, ganhou o lance. Misael esticou demais a bola, chega David Braz, ainda vai ganhar o lateral para o Santos. Logo depois do gol, Milton, o técnico Tarcísio Pugliese chamou o Clayson para conversar. Muito preocupado com a saída de bola da equipe do Ituano. Ele quer uma transição mais rápida da defesa para o ataque, o que não está acontecendo até o momento. Está aí o Tarcísio. De olho aí no jogo. O seu time ser derrotado, por enquanto, por 2 a 0. O Santos no Campeonato Paulista ano passado, que chegou à final. Perdeu nos pênaltis para o Ituano. O Santos teve as três maiores goleadas do Campeonato do ano passado e foram conseguidas pelo Santos. O Santos fez 5 a 0 no Bragantino, fez 5 a 1 no Corinthians e fez 5 a 1 no Botafogo. Um dos três placares mais elásticos do Paulistão. Olha o Geovânio. Deixa curto ali com o Vitor Ferraz. Renato. De novo no Vitor Ferraz. Vai apertado ali pelo Clayson. Brigou também o Zé Carlos. Renato veio, dominou a situação. Está espremido ali. Boa bola para o Robinho, que tentou de letra. Para o Zé Carlos, a zaga atirou. Hum, rapaz. Que furada do Gustavo Henrique. Para a sorte dele, não tinha ninguém do Ituano por ali. Voltou a chover. Chiquinho. Boa bola para o Robinho. O juiz está dando falta do Robinho. Dizendo que ele empurrou o zagueiro antes da bola chegar. Voltou a chover, é? É. Boa, rapaz. Tudo bem que a gente está precisando de chuva, né? Mas eu lamento pelos companheiros que estão ao redor. Aliás, bota precisando de chuva, é isso, né? Está aí o Dick. Jackson Calcaia R. Entrega de graça para o Gustavo Henrique, que rebate. Lá atrás, Leonardo de cabeça. O juiz está dando... Olha aí, vamos ver de novo o lance, ó. O Robinho está chegando. É, não chegou a ser uma câmera de gato. O Robinho também estava no ar. Mas claramente ele desiste da bola, né? E vai no corpo do jogador do Ituano. Opa! O Rosa estava meio bravo agora. Deu um bico na bola ali. Nesta segunda-feira, você acompanha também o Campeonato Paulista da Série A2, hein? A segunda divisão aqui de São Paulo. Nesta segunda-feira, a partir de 15 para 7 da noite, também conhecida como 18 e 45, tem Catanduvense e Ferroviária, ao vivo no Sport TV 2. Está aí o Alisson. Alta. Alta ali do Clayson. De novo o Sanz tem a chance de botar a bola na área. Por isso que o Diego já está preocupado. A Portuguesa vai ganhando da Ponte Preta lá em Campinas. 1 a 0. São Bento e Linense. 0 a 0. O jogo está acontecendo lá em Sorocaba. Demora, né? Para bater uma faltinha, né? Lucas Lima na bola. Ele dá uma ameaçadinha. Agora lança lá para o meio. Olha a chegada do Gustavo Henrique. A bola passou por ele. Passamos de 35 minutos aqui na Vila Belmiro. Alisson cortou o Gustavo Henrique completo. Zé Carlos devolve. O árbitro marca a falta. Ele está marcando impedimento, na verdade, do Robinho. Sport TV. O canal campeão. Skol. Viva Redondo. Aperte on. Está aí o lançamento para a dama grande. E olha que bola perigosa. A bola quicou ali à frente do Vladimir. Ele não conseguiu alcançar. A bola acabou saindo. O juiz está dando só tiro de meta. Veja de novo. Na verdade, foi um cruzamento, né? Do Calcai. A bola quica, ó. Bem na frente do Vladimir. Mas ele não chega a encostar na bola, não. Por isso que é tiro de meta. Recentemente, né? Em 2010, o Santos conseguiu uma super goleada para cima do Ituano. Em 2010, jogo no Pacaembu. O Santos fez 9x1 em cima do Ituano. Era aquele Santos que Neymar estava voando. Ganso estava voando. Agora a outra falta. Agora do Dick em cima do Robinho. Thiago Ribeiro deixa ali com o Chiquinho. Tocou curto, tocou errado. Veio para fazer o corte ali o Misael. Tanto a sair rápido o Ituano. Este é o Clayson. Conseguiu ganhar dividido ali com o Alisson. Mas o Santos já recompôs a sua marcação. Segue com ela o Clayson. Dick. Christian. Tentativa de novo com o Clayton. Renato. Chegou por baixo. Rasgando e colocando a bola para fora. A bola para o Paulista que é a mais antiga competição oficial de futebol no Brasil. Olha o Clayson. O gole espirrou. Tira David Brass. Completa o Alisson. Sobra do Calcaia. Dick. De novo o Calcaia. Deu e tem o tom acabadinho. Chiquinho. Rasga. Leonardo antecipou ali a chegada do Robinho. Zé Carlos. Jackson Calcaia. Aí o Josa jogando para o Clayson. Calcaia. Aperta o Lucas Lima e com sucesso. Do Renato para o Robinho. Renato tenta virar de jogo aqui para o Lucas Lima. Aperta o Ituano. Lucas protegeu bem a bola. Fugiu da falta. Aí não fugiu. Era a terceira falta que o Ituano tentava. Aí o Josa acertou o Lucas Lima. David Brass. Chiquinho. Tentando a bola longa para o Thiago Ribeiro. A posição é legal. Chegou o Leonardo. Ele tentou cruzar. Conseguiu. Robinho dominou. Espera a chegada. Chegou o Lucas Lima. Foi travado na hora do chute. E mais uma vez o Robinho atuando ali como pivô. Conseguiu o Clayson evitar a saída de bola. Este é o Misael. Jackson Calcaia. Outra vez o Misael. Chegou bem para fazer o corte ali. O Alisson. E o lateral é a equipe do Ituano. Ricardinho dominou. Ricardinho dominou. Segundo o árbitro, ele foi empurrado. Ali é falta para a equipe do Ituano. Nesta segunda-feira tem Superliga masculina de vôlei. A partir das seis e meia da tarde, no horário de Brasília, tem canoas e cruzeiro ao vivo aqui no Sport TV. Vladimir pede dois jogadores na barreira. Lucas Lima está nisso. Dois. É um ou é dois? Vai ficar um só, né? Ele tinha pedido dois, mas ficou um. Só o Giovani. David Bras marcando ali o outro zagueiro, que é o Leonardo. Você vê ali a fila na entrada da grande área. Este é o solitário Giovani ali na barreira. Lá vem o Christian levantando a bola para a grande área. Leonardo subiu, dividiu o Gustavo Henrique. E na cobertura estava David Bras. Mas a sobra é do Ituano com o Christian. Passamos já da marca de 40 minutos. Finalzinho de primeiro tempo aqui na Vila Belmiro. Dois a zero, Santos. Com Garoa, com Chuvinha. Olha o Zé Carlos levantando a bola lá para a área. David Bras corta. A sobra é do Renato. Chiquinho. Por baixo foi bem ali. O Clayson fez o corte. Vai embora. É habilidoso, né? E baixinho sabe... É habilidoso com a bola. Jackson Calcaia. Misael. Dick. De novo Jackson. Jackson. Toque do Józ aqui pelo lado esquerdo. Zé Carlos. Christian. Vai com ele o Vitor Ferraz. Você vai junto deles aí. Bem de pertinho. Está aí o Jackson Calcaia. Olha o Robinho apertando. Olha o Robinho ajudando aí. Alisson aperta na marcação. Foi falta. Alisson atinge o Jackson Calcaia. É falta para o Ituano. Sport TV. O canal campeão. Caixa. Comece o ano tranquilo. Com créditos Caixa. O Tarciso reclamando aqui com o quarto árbitro. Que essa foi a quinta falta do Alisson. Isso, claro, segundo técnico do Ituano. Pedindo o amarelo para o volante do Santos. Tata Pugliese. E é gozado. O jogador levanta a mão como se isso eximisse de culpa na falta. Só que o joelhão dele lá embaixo está empurrando o jogador adversário. Ele fala. Não, levantei a mão. Não, filho. E aí a equipe do Ituano tem de novo a chance de botar essa bola na grande área. Bateu fechado. Mergulhou. O Chiquinho, hein? Assim a torcida apaixona, Chiquinho. Agora escanteio para o Ituano. Clayson que bateu a falta. Vem bater o escanteio. O zagueirão Léo está ali. Os dois grandalhões. O Léo e o Gustavo Henrique do time do Santos. Lá vem a bola erguida. Renato tirou. Aí o Lucas Lima. Tenta puxar o contra-ataque. Falta. E o Clayson vai tomar o primeiro cartão amarelo do jogo. Aliás, é impressionante. O Tarciso Pugliese vai ter que fazer muito treino aí nos próximos dias, né? Porque o time não acerta uma cobrança, né? Nem de falta, nem de escanteio. Sempre são mal batidos, né? E, né, Norega? O time que é inferior tecnicamente, está jogando fora de casa contra o Grande, a bola parada tem que ser muito bem feita, né? Porque aí não tem perdão. Porque o cara tem tempo para treinar e é o trabalho dele. Aí tem que caprichar um pouquinho mais. Pode aumentar que o gramado está molhado, está escorregadinho, mas errar todas não dá. O Itorão não colocou nenhuma bola com perigo em lance de bola parada para dentro da área do Santos. Olha que já teve várias faltas. Teve escanteio. Lucas Lima vai chegando aqui pelo lado direito. Fez bem a finta. Faz o cruzamento. Olha a chegada, batida para fora! Tiago Ribeiro! Pegou bonito, né? Pegou de voleio. Boa jogada do Lucas Lima, ó. Na medida, ele ficou esperando a bola chegar. Pegou um pouquinho embaixo, ela subiu demais, mas foi um lance bonito de se ver. Outra grande chance do Santos. Milton, Nore falou agora há pouco sobre o gramado, né? A gente está acostumado a fazer jogo aqui na Vila Belmiro. Hoje a gente nota o gramado um pouco diferente. A grama está um pouco mais alta do que o usual por aqui. Aqui costuma ser um gramado sempre muito rápido. Hoje está menos rápido em virtude dessa grama mais alta. E olha a sobra do Itoano. O Ricardinho vai puxando pelo meio. O Santos está meio desarrumado. Ele arriscou. A bola bateu no David Braz. Aliás, cheguei a ler aí em algum lugar que nessa crise do Santos, eles chegaram até a suspender, né? O trabalho de manutenção do gramado. Estavam sem dinheiro para pagar, né? Pode ser em dezembro. Em dezembro. Pois é. Acho que não tem nada a ver com a altura da grama, evidentemente. Até porque, segundo o Lee, também a coisa já foi retomada. Mas para se ter ideia de onde chegou a crise do Santos, né? Com essa falta de dinheiro. Até a manutenção do gramado teve que ser interrompida. Um minuto já cresce, Milton. Vamos até 46. Já estamos dentro deste minuto. O Santos vai ter tiro de meta. O Campeonato Paulista, a primeira edição é de 1902, né? Foi a primeira vez no Brasil que se organizou um campeonato oficialmente. O Paulistão do ano passado que teve 158 jogos, como terá o deste ano também. O Pugliese sabe bem disso. Teve 421 gols. A média do ano passado foi de 2,7 gols por jogo. Uma média bem razoável. 85 vitórias de mandantes contra 41 vitórias de visitantes. O Campeonato registrou 32 empates. Aliás, neste campeonato já tivemos 5 vitórias de visitantes. E com a vitória da Portuguesa lá, já é uma sexta vitória de visitantes. Ou seja, os visitantes, por enquanto, estão se dando melhor nessa rodada. Final do primeiro tempo. O time do Anderson Moreira. O Santos está ganhando a partida. 2 a 0, 2.